Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesse incrível e novíssimo filé do Zezé. Aí você diz, seu filé do Zezé tem 34 anos, rapaz, tá ficando maluco? Eu digo, não, este filé do Zezé agora, produto de franquia, aqui na rua do Maicai, onde era a cachaçaria, a água doce, lembra? Esse é novíssimo. Meu amigo Rosiel, meu amigo também, e por aí vai. Fantástico. Você precisa ver o que tem de bom aqui. Ricardo Scavuzzi, antes de fazer a sociedade com o Rosiel, botou a mão na cabeça e disse, oh meu Deus, será que eu vou dar para isso? Já está entusiasmado. Casa lotada. Hoje, nós não íamos fazer no lugar onde nós estamos. Nós íamos fazer lá dentro, lá dentro é onde tem o ar-condicionado, o alacarte é todo lá dentro. A minha equipe não pôde montar porque estava absolutamente lotado. Não pôde montar. Então, para não atrasar a programação, nós estamos fazendo aqui no outro lugar agradabilíssimo também. Lá fora, à noite, serve-se rodízio de pizza. E ainda tem uma champanheiria. Está brincando, é? Ah, o Leonardo olhou para mim. Não estou brincando, não. Estou falando sério. Estou tendo um prazer enorme sempre e sempre. Eu tenho o prazer de receber aqui no meu programa o meu queridíssimo amigo Marcão. Ele só comete uma falha enorme quando ele vê o meu programa. Porque não traz a Fafá para eu dar um beijo nela, porque eu gosto demais da Fafá. Mas tudo bem, eu vou perdoar por hoje, viu? Tá bom. Fala, Marcão. Tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Como vai você? Eu estou ótimo e aproveito a oportunidade para parabenizar você. Fiz isso pelas redes sociais. Você assumiu a parte de comunicação, ou seja, a gerência de comunicação, a diretoria de comunicação do Tribunal de Contas. É verdade. Viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que foi merecido isso daí. Muito obrigado. Nada, isso aí foi excesso de confiança que o meu amigo Otávio Lessa tem em mim. Não, não. Ele conhece você, a Sociedade Alagoana é conhecedora de Geraldo Câmara. E eu fico muito feliz. Eu também fiquei. Você é seu amigo e profissionalmente também. É um trabalho árduo, mas eu fiquei muito feliz porque eu só gosto de desafios. É, e o ser humano que recebe uma missão como essa, ou entre outras missões, é porque pode aguentar o peso. Não é verdade, sem dúvida alguma. E vamos embora. Vamos embora, que atrás vem gente. Vem gente mesmo. Muito bem. E quanta gente você quer botar atrás de você nos próximos meses desse ano? Olha, atrás de mim, na frente. Não, atrás não, na frente. Você é que fica atrás olhando. Eita, a casa está cheia. Eita, esse show deu certo. Vou trazer o tema do Ultra Júnior, não sei quando. Vou trazer não sei quem. Olha aí, acertei. Dia 21 de março. Adivinhei, foi? Dia 21 de março. Dia 21 de março temos Altemar Dutra Júnior. Como sempre, você sabe que eu estou lá. Será o lançamento do novo CD dele, Sentimental Nós Somos. Muito bom. Isso, é uma homenagem que ele fez com novos arranjos, com três músicas novas, mas a maioria mantendo aquele repertório que o pai dele fez muito sucesso e foi regravado isso, mas com uma nova roupagem. Os novos arranjos, foi gravado em São Paulo. Onde é que você vai fazer? Provavelmente, eu falo provavelmente, está reservado para fazermos no Jaraguá Tênis Clube. Ou seja, naquela minha outra casa. Isso, na minha outra casa também, que sou apaixonado pelo Jaraguá. Eu tenho umas casas que eu coloco dentro do coração que é danado. O Pedro, que está aqui hoje, que é arquiteto e também tem bom gosto. Quando ele for ao Jaraguá Tênis Clube, como arquiteto, no caso, ele também é artista plástico e arquiteto, mas quando ele for como arquiteto, ele vai entender, porque esse nosso amor de ter um espaço, um clube bem cuidado, climatizado, os banheiros são climatizados, enfim, uma infraestrutura de muito bom gosto, administrada pelo Júnior. Bom gosto, tem você que me traz hoje aqui, o Pedro Caetano. Pedro Caetano. Pedro Caetano. Pode mostrar o Pedro Caetano, que vai no dia 9 de março fazer uma exposição do seu trabalho, Artes Plásticas, trabalho maravilhoso. Olha, é o complexo, é um complexo cultural que hoje está ao lado do Teatro Teodoro, pertence a Diteal, pertence ao Teatro Teodoro, acabou de ser inaugurado, não sei nem se foi inaugurado já, já foi inaugurado, né? Já foi inaugurado. Pedro Caetano, como vai você? Eu vou muito bem, obrigado. Então, leva o microfone mais para perto da boca. Tá bom. Isso. Tá bom. Tá bom. Bom, é um prazer estar aqui com vocês aqui. O prazer é meu. E queria aqui falar um pouco, né, da exposição que a gente vai iniciar agora no início de março. De março, é. Vocês estavam falando do Jaraguá há pouco e esse convite aí da exposição, ele traz, leva a imagem de um quadro que chamou O Sonhador de Jaraguá. Por coincidência, vocês estavam falando. E é esse que está na frente? É esse que está na frente. O Sonhador de Jaraguá. O Sonhador de Jaraguá. Por que esse nome? Bom, esse nome, ele veio porque, assim, eu estudei arquitetura, também exerço no dia a dia da arquitetura hospitalar, mas veio de algumas observações e alguns desenhos que eu fiz da arquitetura lá do Jaraguá. Do Jaraguá, certo. E daí, essa série Ranhuras, ela é uma metáfora que fala sobre o direito ao sonho, o direito ao delírio. Então, é, de certa forma, é o que me move a criar, a pintar, é criar, buscar uma atmosfera em que seja possível interpretações livres, as mais diversas em que tenha a voz própria a pessoa que observa. Bom, mas, olha, o que eu acho espetacular em determinados artistas plásticos é exatamente isso. Você pinta para você, mas você também pinta para quem vai ver e admirar o seu quadro. É, cara, assim, na verdade, o desejo de pintar, ele é inicial e é o desejo de expressar emoções e também de evocar emoções nas pessoas e criar uma atmosfera, uma pintura espacial nesse sentido de criar um ambiente em que exista espaço para imaginação. Exatamente. Cada um cria, acaba criando junto com você ou depois de você determinados espaços para que possa, não é, para que ele possa dizer, nesse quadro eu estou vendo isso, já o vizinho dele está vendo diferente. Exatamente. E por aí vai. Então, eu acho que essa é a grande valia do artista plástico quando ele pinta com esse espírito. É, é procurar, assim, através, porque, assim, o artista plástico pintou, ele usa as metáforas dele, são a linha, a cor, a composição, o desenho. Com certeza. É diferente do poeta que usa das palavras como metáforas. Você pinta com tinta óleo ou tinta acrílica? Eu pinto com tinta acrílica. Eu venho pintando, assim, há sete anos e desenhar, eu desenho desde que eu me entendo por gente. Então, quando você desenhava, era creião? Eu desenhava com o que tivesse na frente. Começou desde menino? Desde criança. Foi algo que sempre foi inerente à minha personalidade, assim. E como é que foi acontecendo essa evolução do artista que começou menino? Como foi essa evolução com você? Cara, é muito da vontade de uma busca, assim, por criar beleza e também de estar sempre buscando uma construção própria, sabe? Por exemplo, nesse caso do ranhuras, eu estou vendo que você utilizou raspagens nessa exposição. Sim, exatamente. Como é a técnica das raspagens? Bom, o nome ranhuras da exposição, ela vem, nasce dessa ideia das técnicas das raspagens. Essa técnica, eu comecei a utilizá-la porque eu estava com o desafio de conseguir encontrar uma interseção entre o meu desenho e a minha pintura. Você tinha uma espécie de terceira dimensão do seu desenho. Isso. É isso? É. Uma criação dos sucos, etc. É, encontrar, fazer com que o desenho que eu venha fazendo e a pintura se abrace num sentido só. Criando um, como se eles fossem mais integrais, assim, estivessem mais integrados. Ok. E criar uma coisa mais uníssona. Bom, eu vou mostrar aqui, ele me trouxe aqui um presente, um catálogo. Olha, eu queria, com que câmera você quer que eu, nessa aqui. Muito bem. Eu quero mostrar aqui, no catálogo que ele me trouxe, da última exposição que foi feita, da anterior, que foi feita do Pierre Chalita, é isso? Foi. Foi uma exposição que foi muito, muito boa. Foi a minha primeira exposição individual, essa exposição que foi na Fundação Pierre Chalita, lá do Jaraguá. Muito bem. Então, vamos lá. Veja aí se está bom para você, porque eu vou virando. Tá bom? Muito bem. Como é que você chamaria essa pintura? Você a classificaria como expressionismo, ilusionismo? Como é que você classificaria? Essa questão, assim, das vanguardas é um pouco difícil procurar me enquadrar, mas, assim, eu tenho muita influência do expressionismo, tanto do expressionismo abstrato, quanto da escola de Nova York, quanto do expressionismo alemão. Perfeito. E do fovismo francês também. Certo. Essa mistura de coisas que dá o caetanismo? É, e junto com a minha observação do contexto onde eu vivo, da cidade, é da onde eu tiro a maioria das figuras. Nessa terceira tela, que aqui está, você recebeu também uma influência do que a gente chama de grafismo ou grafitismo? Grafite é arte de rua, né? Exatamente. Você recebeu essa influência aqui? Porque me parece isso. É, porque, assim, na verdade, esses quadros, eu não sei qual é, esse aqui, né, que você está mostrando. É. Esses quadros, eles são da série do GIS e que, assim, a gente vive hoje num contexto de muita poluição visual. Perfeito. Então, eu acho que isso acabou passando para os quadros no sentido de ser uma estética quantitativa, no uso de, que não economiza no uso de linhas nem no uso de cores. Ok. Passou para os quadros? Passei para os quadros e depois que eu fiquei refletindo sobre isso, que eu acho que foi isso, foi meio que inconsciente, mas... Mas que aconteceu. Aconteceu, foi. Mas ficou lindo. Obrigado, obrigado. Não, claro que ficou, porque você conseguiu unir ao que você já fazia um aspecto novo, que, inclusive, eu acho até interessante. A gente discutiu um pouquinho disso. Daqui a pouco eu continuo mostrando os quadros. A gente discutiu um pouquinho essa coisa que vem revolucionando as grandes cidades no mundo. Há poucos dias saiu até uma reportagem sobre isso, de como estão pintando gigantescas telas, vamos dizer, nas paredes dos edifícios em Nova York, em São Paulo, no Rio de Janeiro, por aí vai. E eu acho que vai chegar rapidinho às outras capitais, inclusive. Como é que você enxerga isso? Eu vejo, assim, pelo ponto de vista positivo, porque, assim, consegue e busca uma interseção entre arquitetura. É uma das formas de você conseguir uma interseção da arquitetura com arte, né? Perfeito. E, além disso, tem a grande vantagem, a arte de rua, ela tem uma grande vantagem porque ela se torna um outdoor público. Com certeza. Então, ela é muito mais democrática nesse sentido. Com certeza. Agora, veja bem. O que me parece é que qualquer hora dessas vai começar a haver censura exatamente pelo que você falou. A poluição visual. E aí, tira a característica da arte. Como o outdoor passou a ser uma poluição visual e está sendo retirado de todas as grandes cidades, você acha que o futuro desta pintura também pode chegar a esse ponto? Se não houver uma... Como é que eu vou dizer a você? É difícil porque você não pode analisar a arte ou o trabalho de alguém. Não é? Não pode. É, eu... Eu não gosto de julgar, assim, o trabalho de ninguém porque eu acho que tem que obedecer a uma verdade do artista de que se propõe. Não necessariamente se aquilo é bonito ou feio, mas se aquilo dali é verdadeiro para quem faz. Tudo bem, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte. Se deixar que esse tipo de pintura prolifere ao ponto até da própria arquitetura de uma cidade ser modificada, entra para a poluição visual, não entra? Ou para a vulgarização da arte? É uma questão delicada essa, né? Porque eu vejo hoje a arte com tantas barreiras para ser exposta, com tantos poucos incentivos para as artes plásticas. E pensar, assim, pensando no lado negativo disso, eu acho que não seria legal. Eu acho que deveria ser feito, acho legal, acho interessante, mas não é algo que eu faria, assim. Porque às vezes você pode ter obras-primas da arquitetura... Que você corre o risco de poluí-las. Exatamente, exatamente. Ou vice-versa, você ter uma obra-prima de pintura feita no lugar errado. Não pode acontecer também? Pode, pode. É porque hoje a gente vive... E ela vai estar fixada ali, acabou. É uma obra que você não tem como. Vou botar lá no Guggenheim. Não vai nada. Ela não sai de lá. Eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais e voltamos já. Lembrando a vocês do SESI Senai, do SEBRAE, do Bifê da Isabel Pinheiro, do Iofal, Instituto Ophthalmológico de Alagoas, do restaurante Budega do Sertão, onde semana sim, semana não nós fazemos o nosso bate-papo. E agora do nosso filé do Zezé, que o Mestre Raimundo fica doidinho para servir a todo mundo. Não é, Raimundo? É, Raimundo? Estou dizendo o filé do Zezé, que você fica doidinho para ver todo mundo feliz e satisfeito aqui, não é? Maravilha. Tem um filé de carne só com queijo, churrasco de figo, uma manteiguinha refogada por cima, que é uma beleza. Olha só. Muito bom. Eu já era cliente lá do outro. Do outro. Agora é aqui. Aqui também. Valeu, 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 valeu. Voltamos já, gente.